E aí galera, beleza? Estou aqui de Beacon Esqueleto e hoje eu vou estar fingindo ser noob aqui em Dor. Simples assim, tá? Eu vou encontrar uma equipe de mais 3 pessoas, no caso um total de 4 pessoas aí. O cara vai quitar daqui da sala, eu tenho certeza disso, ó. Mas eu vou fingir ser noob, eu não vou fazer absolutamente nada. Se eles morrerem, eu vou... e ficarem me expectando ou algo assim, eu vou morrer da forma mais absurda possível. Ou coisa parecida, tá bom? Vai ser bem isso. Mas eu quero que eles façam tudo por mim. Eu vou deixar eles na frente, pegar tudo, não vou fazer nada, não vou abrir gaveta, não vou... Nada, nada, é bem isso, não vou fazer nada mesmo. Eu vou fingir ao máximo ser noob aqui no jogo só pra trolar eles. Caso eles passarem da 50 e ficarem me expectando depois, ou não sei, eu vou ser o último sobrevivente. Então, quando eles verem que eu sobrevivi, que passei tudo, eles vão saber que eu sou melhor que ele. Já que eu sobrevivi e tudo mais, entendeu? Simples assim. Galera, eu não sei se eu levo alguma coisa aqui. Eu tô muito na dúvida. Eu queria levar uma lanterna. Eu não sei se eu levo a lanterna, se eu levo a Lucky Peek aqui. Eu vou levar a lanterna, vai. Aí, consegui a tempo, quase que tava ruim, gente. Bora lá, amiguinhos. Eles façam tudo pra mim, tá bom? Ó, gente, eu vou simplesmente, sei lá, ir aqui, ir aqui no canto. Eu vou fingir no máximo, noob, ó. Vou ficar pra trás, do nada. Eu só não posso morrer mesmo e ser noob de verdade, né? Mas eu vou ficar pra trás assim, ó. Eles bem lá na frente e eu aqui atrás, ó. Bem no bom mesmo, estilo aquele no bom, no bom. Tipo, o cara fica meia hora lá atrás, lagadão. Sem saber o que tá acontecendo. Eu não tô com roupa de esqueleto, tá bem, gente? Ó, com meu corpinho de esqueleto. Eu tô no normalzinho. Eu vou tentar não abrir gaveta. Vou tentar roubar algo assim de alguém. Opa, opa. Não posso passar, não, hein? Não posso tomar frente, não. Quem vai na frente é o líder, ó. Quem vai na frente é o cara que tá tomando controle de tudo aí, da situação. Bora, meu amigo, ombre. Que é isso, ombre? Opa, é aqui, é aqui que tem que entrar? É aqui que tem que entrar, amigos? Gente, esse maluco aqui atravessou o armário. Ele tá de hack, ó. Ele atravessou. Olha lá, ele tá usando o cheat. Encontrei um hack aqui no jogo, gente. Meu Deus, ele tá usando o clip, mano. Tá atravessando as coisas, gente. Olha ele indo. Ele vai atravessar aqui. Olha, ele atravessou. Ele tá usando o hack. Não acredito. Primeira vez que eu encontro um hack aqui no jogo. Vamos observar ele. Agora o tema do vídeo mudou. Eu quero ver até onde vai esse hack aí, mano. Fui atacado por hacker dentro do jogo. Mentira, gente. Me atacou não, né? Mas... Ele entrou junto com a gente aqui, ó. Olha, ele atravessou essa parede. Mano... Meu radar hacker não me engana. Eu percebi na hora. Na hora. Ele atravessou assim de banda. Não, não tem lag, não, assim, que faz isso, não. Realmente o cara tá cheatado, mano. Que top. Ô, o que é isso? Já uma hora dessa? Tá louco? Deixa eu ajudar a procurar. Mas aí se eu ajudar a procurar, vai aparecer com você jogar. Deixa eu ir lá no primeiro. Ele tá aqui, ó. Ele entrou sem precisar abrir a porta. Olha aqui no chão. Cara, você tá usando o hack só de noclip, né? Atravessa a parede. Que fora isso, você é bem ruim, amigo. Será que até com o hack ele vai morrer, gente? Ó, noob versus hack, então, hein? Tô venindo ser noob, então vai ser noob versus hacker. Não tem jeito. O cara tá realmente usando o hacker. Eu não acredito. Ai! Morreu, gente, hein? Morreu, gente, aí. O hacker não morre porque ele atravessou a parede, é claro. Espertinho. Não é, amiguinho? Uma já foi. Tá fedendo ali. Caiu já o cadáver. Vamos lá, vamos lá. Abra a porta, meus amigos. Boa. Vamos lá, hacker man. Sai atravessando tudo aí, hacker, vai. Gente, o ruim é se ele atravessar a porta 50 e deixar a gente pra trás. Eu tô com medo disso. Sério, eu tô com muito medo disso. Que se ele fizer isso, vai constar que a gente ficou pra trás. E o monstro vai devorar a gente. Eu acho, né? Que vai funcionar dessa forma. Não sei bem ainda. Tô cego! Aí, aí. Eu tô enxergando, tô enxergando sim, ó. Tô cego não. Tá de boa. Vamos continuar aqui então, né? Por enquanto tá de boa. Galera, não! Caiu! Ah, não, velho! Fui banido por causa do hacker, gente. Fui banido! É mentira, tá, gente? Só tô brincando, cara. Pelo amor de Deus. Mas caiu aí. Tinha encontrado um hacker e infelizmente isso aconteceu, né, ó. É um absurdo isso, né? Tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível o jogo. O que é isso? Galerinha, tenho dinheiro pra comprar mais nada aqui, ó. Galizou já o menino. Zero reais. Vamos logo, amigos. Bora, amigos. Vamos avançar. Vamos. Vou vencer noob de novo, gente. Não tem jeito. Né? Eu contra um hacker lá não deu certo porque o jogo me baniu da partida. Vamos então, né? Tá esperando eu. Por quê? Eu sou noob de ficar pra trás, pô. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Tá fechado ali, gente, ó. Infelizmente. Cadê todo o hacker não pra disputar comigo? Atravessando parede? O que vocês imaginarem? Meu Deus. O cara morreu na minha frente, gente, ó. Ó, morreu aqui, cara. Meu Deus do céu. Corre, amigo. Ficou pra trás, não. Já foi, gente. Chegamos no SIC. E agora eu simplesmente vou fingir que eu morri, né? Que eu vou atravessar a porta. E vou voltar pra trás junto com o SIC. Pra eu ser teleportado. Será como se eu tivesse morrido. Olha isso, que poder. Poderoso e sombrio. Que isso, hein? Bora, corre. Vou fingir lá na frente que eu morri. Vou continuar aqui, ó. Desviando de tudo. De tudo, tudo, tudo. Aqui pra esquerda. Boa. Agora aqui, ó. Pra baixo. Opa, levanta. Abre gaveta. Continua. Achei uma lanterna. Que isso? Meu Deus. Achei uma lanterna do nada. De primeira. Essas gavetas são muito da sorte, mano. Essas gavetas são terrivelmente boas. Passei. Voltei. Morri. Quer ver? Morri, não. Bora. Vamos, vamos, vamos. Porque se morreram, eu não sei. Mas eu vou continuar indo aqui, ó. Embora. Vou pegar aqui a gaveta rapidinho. Tem dinheiro. Vou abrir outra gaveta se estivesse aqui. Mas não tem, ó. Infelizmente. Ai, cai. Já foi. Bom, gente. Fui terapassado de volta, ó. Tô vivo. Tem eu e outra só. Deixando ela fazer tudo sozinha, ó. Tem mais um. Só tem eu e essa menina mesmo. Agora é só deixar ela fazer todo o trabalho e... E eu continuar vivo por último. Já tá concluindo já, né? Que duas pessoas já morreram. Sobrou apenas eu. Se julgaram eu por ser noob, eu já mostrei que não sou tão noob assim, né? Que eu sou bom, vamos dizer assim. Agora vem o Rush correndo. Igual doido. É, ele vem mesmo. Sabia! E chegamos na porta 50. E agora, como eu fingi ser noob, gente, eu não vou coletar nada. Eu acho. Mas eu acho que eu deveria coletar, né? Senão vamos acabar perdendo nós dois. Não sei bem o que eu vou fazer ainda, gente. Mas eu tenho ideia. É isso, menino. Se abaixa. Vou procurar livros. Achei um. Eu vou jogar um pouquinho, vai. Ó, peguei um ouro. Vem pra cá, não. Ele vem pra cá. Deu ruim. Deu ruim. Vou morrer. Nossa, vai pegar a menina. Vai pegar. Ela se escondeu a tempo. Ela se escondeu a tempo. Deu sorte. Quase que ela morria. Por pouco não morreu, gente. Gente, eu vou sair coletando tudo aqui. E como a menina não tá fazendo nada, vai ser pior, né? Então, eu vou tentar fazer logo o terminar tudo aqui. Só pra ela ver que ela é a noob. E vou deixar ela pra trás se ela não vier, claro. Eu não sou bobo nem nada. Pra onde ela tá indo ali, eu não sei. Não entendi nada até agora. Ó, eu preciso de mais um código. De todos que eu tenho, eu preciso de mais um. Vai dar ruim aqui, hein? Passa direto, bichão. Passa direto. Isso. Vai pra lá, vai pra lá, magrelão. Seja feliz. Ih, tá... Vai pegar. Pegou. Agora já foi. E aí que você pega desse jeito. Vai pegar ela, ó. A menina tá doida. Ela tá bugando o bicho. Aí ele vai vir na minha direção e eu vou morrer. É, pegou. Ele vai pegar eu também. Pegou já. Meu Deus. Vai embora, bichinho. Morreu, gente. Olha aqui, ó. Que isso? Um fantasma do nada. E agora, socorro? Tem mais um aqui, gente, ó. Mais um aqui atrás, um livro. Um livro que eu preciso. Vixe, tá vindo. Tá vindo a fera. Ele tá me achando? Tá tranquilo, tá tranquilo. Peguei o último que faltava. Bom, como ela já saiu, gente, então não tem porquê eu continuar aqui, tá? Eu não vejo o porquê, na verdade. Vamos ver ali na gaveta se tem alguma coisa. Essa daqui, ó. Tá de boa. E agora pergunta, gente. A dúvida. Se eu ficar aqui, o que acontece? Se eu abrir e eu ficar eu mesmo aqui. Vamos ver, ó. Quadrado, no caso é 1. Estrela é 5. 1, 5, 8. 1, 5, 8, 5. 1, 5, 8, 5, 7. 1, 5, 8, 5, 7. 1, 5, 8, 5, 7. 1, 5, 8. 1, 5, 8. aqui. Será que eu vou morrer? Será que a porta se fecha? Ele vai vir atrás de mim, é isso? Será que ele vai vir atrás de mim? Ai! Fechou! Ai! Ai! Eu errei errado. Entendi. Se ele chegar, gente, até a porta, ele vai e fecha ela e depois devora. Simples assim. Meu amigo, gente. Relei o coração agora, hein? Essa foi sinistra, mas foi legal pra brincar, né? Pra zoar.